Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevam Damasio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News. Uma parceria entre os grupos Jornal de Brasília e Imagem e Credibilidade. Hoje, sem o Alexandre Jardim e o Estelão Damasio, vou ter um papo com o Rodolfo Lago. Hoje é 1º de julho de 2021. E é um dia primeiro que vai ficar marcado como uma das datas mais complexas, mais tumultuadas da CPI da Covid. Que está ouvindo hoje o senhor Luiz Paulo Dominguete. Ele diz ser representante da empresa, um laboratório, que intermediou, ou ofereceu como intermediário a compra de vacinas da AstraZeneca, que é um laboratório internacional. E ele teria atuado como representante desta empresa a partir de fevereiro, junto ao Ministério da Saúde, aí ele jantou lá com o senhor Roberto Dias, do Ministério da Saúde, e foi aí que veio à tona a tese que está sendo sustentada por ele, de que nessa conversa, para adquirir as 400 milhões de doses da AstraZeneca via esse laboratório, esse Medical Supply, esse laboratório internacional, o governo, ou o senhor Roberto Dias e outros representantes deveriam receber 1 dólar de propina por dose de vacina vendida. Tudo se encaminhava para isso. Ele reafirmou, disse que entregou alguns documentos que estavam no WhatsApp dele, repassou tudo, foi elogiado, e nesse ponto eu abro um parênteses, Rodolfo, os senadores não podem ser tão ingênuos também, a gente fica elogiando todo mundo. Ah, republicano, Humberto Corta, muito obrigado por esse seu papel, o senhor pode entrar para a história, se isso ficar provado. Tudo bem, de repente a coisa virou. Ele apresenta uma gravação e põe de novo no palco da polêmica o deputado Luiz Miranda. Que história é essa, Rodolfo Lago? Eu estou boquiaberto com os rumos dessa comissão. Estevam, é uma confusão completa, né? Então, agora a essa altura, os senadores, alguns senadores desconfiam que ele pode ter sido plantado ali na CPI para fazer essa denúncia contra o Luiz Miranda e desmoralizar quem aparecia ali como uma testemunha-chave de tudo, né? O que acontece? Ele, primeiro, ele se apresentou, ele surgiu numa entrevista para a Folha de São Paulo, né? Na qual ele se dizia representante dessa Davat Medical Supply, né? E que nesse jantar aí, nesse restaurante, o Roberto Dias, ex-diretor de logística lá do Ministério da Saúde, ele pediu essa propina de um dólar por dose de vacina, né? Diante do coronel, como é que chama o coronel que presenciou? Coronel Blanco, não é isso? Coronel Blanco, exatamente. Diante desse Coronel Blanco. E aí, o que acontece, Estevam? Aí, no meio da conversa, ele aparece com uma gravação da voz do Luiz Miranda, aparentemente querendo entrar no rolo da negociação de vacina. Agora, uma conversa que não foi com ele, que aí é o seguinte, ele não é o representante da Davat aqui, o representante da Davat é uma outra pessoa chamada Cristiano Albuquerque, e aí a Davat diz que ele entrou nessa intermediação para fazer o contato com o Roberto Dias. Aí ele leva para a CPI uma gravação de uma conversa do Luiz Miranda com esse Cristiano, não com ele, aonde o Luiz Miranda teria demonstrado interesse de entrar no rolo das vacinas, ou seja, para ali tentar desmoralizar o Luiz Miranda e mostrar que o Luiz Miranda teria interesse na história. O Luiz Miranda está dizendo que essa conversa não se refere à vacina, é uma conversa de 2020, onde o Luiz Miranda estaria mediando a negociação de compra de luvas, luvas cirúrgicas, antes da história de vacina, que a conversa foi editada e aí o Luiz Miranda vai à delegacia fazer uma denúncia a crime contra o cara, ou seja, uma confusão total, completa. O Luiz Miranda apareceu na CPI sem terno, tem uma foto da imagem dele atrás do Omar Aziz, o Omar Aziz chega e estava todo mundo elogiando, da oposição estava todo mundo elogiando o tal Luiz Paulo Dominguez, aí o Aziz num determinado momento, o negócio vira e ele fala, o senhor acha que só tem otário aqui, gente, está uma confusão, um balai de gato, nessa gravação, o Luiz Miranda em nenhum momento fala vacina, mas a gravação de 2020, o Luiz Miranda já era deputado? É, o Luiz Miranda foi eleito, sim, o Luiz Miranda já era deputado. Muito estranho essa história, gente, é tudo estranho. Um cabo da polícia militar que vem para Brasília, não precisa falar com os oficiais, com os superiores, entra num ramo que é super específico, é um clube fechado de representantes de laboratórios de vacinas, eu não sei como ele entrou, estava de olho, lógico, na negociação, porque ele ia ganhar muito dinheiro de comissão, teoricamente, não avisa para os superiores da PM de Minas Gerais, aí o Luiz Miranda, nessa gravação, embora ele não fale de vacina, mesmo em se tratando de luvas, também é um tom que o Luiz Miranda usa, que eu fiquei boquiaberto também, um parlamentar, tem que aparecer, aí não fala nada, me mostra, fala ele para falar inglês, aí ele fala num determinado momento, me mostra o produto, eu não quero mais encheção, Gente, mas olha, o Rudolfo, um balai de gato isso, né? Total, Estevam, e é toda uma história muito estranha, né? E acho que precisa ser realmente esclarecida, porque era uma negociação para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Todos nós sabemos que a vacina AstraZeneca tem um contrato com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Fiocruz, né? que inclusive produz essa vacina no Brasil. Então, se ainda existe um contrato com a Fiocruz para vender a vacina AstraZeneca, por que precisa dessa mediação com essa outra empresa? Para vender 400 milhões de doses de vacina, segundo o Ministério da Saúde, nós precisamos de 350 milhões de doses para imunizar todo mundo com primeira e segunda dose, e aí nós estamos falando de todas as vacinas. Então, por que diabos, se você já tem um contrato com a Fiocruz para obter a AstraZeneca, você precisa fazer um outro contrato para comprar mais vacina do que você precisa? A história toda está meio sem sentido, né? Não, e 400, o Cristiano, o tal do Cristiano, o CEO da empresa para o Brasil, segundo o Dominguete. Como que um cabo da PN Militar passa a ser intermediário de uma negociação bilionária, que é bilionária, 400 milhões de doses, a 3 dólares e 50, né? Mais um dólar de propina, olha quanto que daria isso. Olha quanto que daria isso. Agora, eu vou fazer uma minha culpa. Os ânimos estão muito exaltados. É uma guerra suja que está sendo travada nos bastidores. E nós da imprensa, nós temos que começar também a tentar, é difícil fazer isso, tentar zelar, né? É óbvio que eu, como jornalista, um camarada me procuro. Não sei como ele chegou à Folha de São Paulo, mas me procuro, eu tenho essa denúncia. E você, dá a voz para um camarada desse, que agora eu já estou vendo matérias trazendo inúmeros processos pelos quais ele responde. Você entendeu, Rudolfo, como que é difícil essa questão da ética? Você pode dar voz a um picareta, literalmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivenciando uma das grandes guerras políticas dos últimos tempos. É, quer dizer, é muito grave isso. Nós não estamos dizendo aqui que isso aconteceu. Mas há essa suspeita. Se esse cara foi plantado ali para tentar desmoralizar a CPI, é tudo isso muito sério, né? Porque, na verdade, a gente até comentou isso aqui, né? Ele faz a denúncia e algumas horas somente depois, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exonera o diretor de logística, Roberto Dias, ou seja, que é o seguinte, aparentemente corrobora a denúncia, né? Ao fazer essa exoneração. Se isso era tudo uma coisa armada, Estevam, veja só a gravidade disso. Agora, esse Roberto Dias foi rifado nessa história, né? Ele vai ficar quieto? Enfim, é todo um jogo, no mínimo, muito arriscado, né? Além da tentativa de desqualificar o Luiz Miranda, deputado, houve o tiro certeiro no Roberto Dias. Até o momento em que o depoimento do Dominguete seguia um roteiro que todos já esperavam, porque esse roteiro estava ancorado na denúncia, que é grave, claro, de tentativa de cobrança de propina de um dólar. Para cada vacina da AstraZeneca vendida. Mas aí, de repente, ele tira da manga uma gravação que não tem nada a ver com esse caso, diretamente não, indiretamente pode até ter, porque ele argumenta que o Luiz Miranda estaria querendo pegar carona nessa negociação. Que o Luiz Miranda desmente de forma categórica, diz que a voz é dele, mas foi uma gravação tirada do contexto, foi em 2020, e não era vacina, era luva cirúrgica. Então, olha... Eu estou rindo, porque, realmente, estou rindo até de nervoso, porque você não consegue entender. Nesse momento, está todo mundo meio boquinha aberta. Acho que está que nem barata tonta lá no setor. E aí é isso, né? E toda essa coisa confusa, quer dizer, então, tá, o Luiz Miranda não estava ali discutindo intermediação de vacina, mas ele intermediava a compra de luva cirúrgica... Eu entendo. ...nos Estados Unidos, um deputado federal. Ok, o Luiz Miranda já morou nos Estados Unidos. Mas ele mexe com isso, ele sempre mexeu com isso, né? Ele construiu, supostamente, a base financeira dele mexendo com a importação e exportação lá de Miami. Mas, como parlamentar, é muito estranho ele negociar a compra de luva cirúrgica. Eu nunca vi isso na minha vida, sinceramente. É, é tudo muito complicado, tudo muito estranho. Enfim, é um momento, né, Estevam, em que a gente agora fica sem ter muita ideia de qual rumo essa investigação vai tomar daqui para frente, né? Eu acho que, sinceramente, Rodolfo, eu vou repetir o que disse ontem. Visualizando o atual momento como um tabuleiro de xadrez, um jogo, eu acho que agora a CPI tem que tentar, junto aos irmãos Miranda, extrair algum tipo de prova concreta que possa realmente dar embasamento à suspeita de prevaricação do presidente da República. Porque se eles não tiverem essa prova, eles vão ter que sofrer a consequência, sim. Então, agora, vão ter que pressionar. Vão ter que pressionar o Luiz Miranda e vão ter que pressionar o Dominguete. Porque nós já prenderam o celular dele. O celular dele foi prendido para ver o contexto dessa gravação. Ele não pode chegar numa CPI e jogar no ventilador uma gravação dessa. Sem ter avisado, sem ter preparado. Sim, e diga-se que ele não foi lá para depor sobre isso. Quer dizer, ele jogou essa gravação, ele criou essa confusão toda ali. E a razão pela qual ele foi convocado, Estevam, que era explicar a história do pedido de cobrança de propina do Roberto Dias, ela ficou, pelo menos até o momento que a gente está gravando aqui... Em segundo plano, né? É, em segundo plano. A CPI não está perguntando mais isso. Agora, é a questão do Luiz Miranda, pela qual ele não tinha sido convocado. E não foi ele que teve a tal conversa com o Luiz Miranda. Quer dizer, para que diabo ele foi lá falar disso? Quem gravou foi o Cristiano que gravou com o Luiz Miranda e repassou para o Dominguete? Exatamente. Quem repassou isso para o Dominguete foi o Cristiano. Não sei se foi o Cristiano que conversou com o Luiz Miranda. Mas, enfim, o Dominguete não era testemunha dessa história, não foi ele que teve essa conversa. E a razão pela qual ele, de fato, foi convocado, que é o tal jantar com o Roberto Dias, sobre isso ele não fala mais há algum tempo lá na CPI. É uma coisa maluca, né? Rodolfo, eu acho que o senador Rado Rodrigo já tinha meio que antecipado que amanhã, sexta-feira, não deve haver depoimentos. Eles devem se debruçar sobre alguns requerimentos, planejar a semana seguinte. Eu acho que essa é a aposta, né? E haverá sequelas dessa tumultuada sessão de hoje. Eu prevejo isso. Sem dúvida, né? Eu acho que a aposta da gente vai por aí, né, Estevam? Amanhã deve ser um dia da CPI sentar a poeira, baixar a bola e avaliar essas coisas todas aí. Até talvez a forma mesmo como atuam essa atuação ali que você mesmo já criticou muitas vezes, muito politizada, muito polarizada, quer dizer, acabam ali correndo esse risco de, de repente, virarem... Não é crucificar, mas também não é jogar louro sobre qualquer pessoa que se sente ali. Exatamente. De repente, acabam sendo usados ali e podem se desmoralizar nesse processo, né, Estevam? Com certeza. Rodolfo, então, esse conteúdo vai ficar gravado, né? JornaldeBrasilha.com.br, tá passando em lettering aqui embaixo, no ImagemIncredibilidade.com, e nós aqui, eu, o Rodolfo, o Alexandre de Jardim, vamos continuar acompanhando e tentando, na medida do possível, entender. A gente fala de uma forma muito natural, didática, porque nesse momento em que gravamos, 1h15 da tarde, nós estamos tão atônicos como, acredito, os membros do Comissão Parlamentar de Inquérito. Até amanhã, pessoal. Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau.